Bom dia, bom dia galera! Beleza? Gente, hoje é sabadão, estou aqui bem cedinho na loja, beleza? Tá cedo, 6 horas da manhã, já tô aqui no trampo. Eu já tô no trampo. Essa aqui é a minha magrela, gente, você já conhece, né? Então, o que é que eu vou fazer? Comprei algumas peças pra ela. Isso aqui, ó, comprei essa parte de trás azul, beleza? Só que não tinha vermelho, só tinha azul. Então, comprei azul mesmo pra não ficar sem, beleza? E eu vou fazer o negócio bacana aqui, ok? Não vou dizer o que é, eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronta, beleza? Eu não sei se eu vou postar hoje ainda nesse vídeo, mas eu vou tentar, beleza? Então é isso aí, o gato tá ali comendo, ó. Aqui, ó. Tem vergonha comendo, né? Então é isso aí, beleza? Tá na zona aqui ainda, falta organizar alguma coisa, acabei de abrir, beleza? Esperar o pastor aqui chegar, pra ele me ajudar. Então é isso, beleza? Vamos aqui hoje mostrar o meu dia aqui no sábado, né? Não sei se hoje vai ser corrido, eu não sei, beleza? Porque eu adianto minhas coisas aqui já pra no outro dia, beleza? É eu pegar trampos novos, né? Então por isso que eu adianto, nem que eu saia de meia noite daqui, mas eu adianto, beleza? Alguns trabalhos aqui pra no outro dia, né? Pegar alguma coisa, né? É nova, né? Pra não ficar preso em nenhuma coisa só, beleza? Então é isso, vamos ver o que aqui vai chegar aqui hoje, né? Pra nós, e é isso aí. Olha aqui a motoca ali, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Deixa eu clarear aqui pra vocês. A XRE é o Carinagem de Brogues, né? Pra quem não viu ainda, isso aqui é uma fusão, beleza? As tampas, lateral, é de Brogues, para lama de Brogues, né? Essa cara aqui é de CRF, eu acho. É, eu acho que é. E olha só a lateral dela aqui, né? A rabeta aqui é dela mesmo. Beleza? Então tá aí, ó. Tá diferente um pouco, mas... É, ficou legal, não ficou ruim, não. Olha aí as rodas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu já mostrei ela aqui em outros vídeos. Olha aí a balança, galera, ó. Até a balança, a gente colocou roxo aqui. Fiz esse detalhezinho aqui na rabeta. Aí, ó. 001. Beleza? O tanque aí, ó. Deixa eu dar o giro. Bacana, né? Aí a galera andando de bicicleta. De manhã cedinho. Aí sim. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Já deixa o like aí, beleza? Já vai deixando teu joinha aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Já vai deixando teu joinha, beleza? Se inscreve no canal quem não for inscrito. Pra quem não sabe, vídeos todos os dias aqui, beleza? E é isso aí. Vou desmontar agora essa bichona, né? Pra ver o que a gente faz aqui, né? Então aí, vamos nessa. Não esquece não. Deixa teu like, cara. Deixa teu joinha. Beleza? E outra. Lembrando. Se inscreve aí no canal dos amigos meus aí. Que é o Fãs e Nerd TV. Beleza? Se inscreve lá. Diz que você veio pelo Everton Adesim, né? É Fãs e Nerd TV. Toda vez eu erro, cara, esse nome. Beleza? Até isso aí. Vamos embora. Aí, galera. Desmontei ela. Uma motozinha feia desmontada, viu? Na moral, cara. Um monte de breguês. Eu nunca tinha desmontado ela, gente. Beleza? Deixa eu botar isso aqui no lugar. Aqui. Acho que saiu aqui. Eu nunca tinha desmontado ela. Sem... Ah, depois eu boto. Sem... É... Daí que eu comprei, beleza? Nunca tinha desmontado. Cara, tá podre, velho. Uma sujeira disso. Uma bagunça que isso tá. Na moral, tu é feia, viu, bichona? Tô, desmontada é foda. Já é feia. Desmontada. Tente aí de montar ela todinha. As peças estão aqui, ó. Beleza? Tem essas outras peças aqui também. Que eu não vou usar ela mais. Beleza? A gente vai colocar... É aquela dali, ó. Azul. Ok? Então, é isso aí. Vou dar uma lavada agora, no grau. Pra começar os procedimentos. Beleza? Tem essa aí. Aqui tá com fibra de carbono, mas já tá antigo já. Já rasgou aqui. Furou. E vou colocar outro. Vou ajeitar algumas folgas aqui. Ela tá aqui. Beleza? Tem isso aí. Olha aí, galera. O que acabou de chegar pra gente aqui, ó. Essa XRE aqui, ó. No grau, né, velho? Carbono tá aqui, ó. Sendo que o carbono aqui já tá um pouco estragado. Beleza? O... O dono disse que arrancaram o nomezinho ronda daqui. A gente vai colocar. Ela tá de carbono. Essa espécie aqui também... Tá no grau. Tá boazinha ainda. E aqui, né? Ele pintou o tanque, ó. Essa espécie aqui tá tudo pintado. Tá um brilho bacana. Aqui também tá pintado. Tá no grau. Beleza? E o que que a gente vai fazer nessa XRE? A gente vai pôr, né? Aquele detalhezinho aqui, ó. Adventure. Beleza? Aquele nome Adventure, né? XRE Adventure. Que tem nessa nova agora, né? A XRE Adventure. A gente vai fazer aquela arte aí também. Beleza? Vai pôr as fintinhas na roda. Ok? Personalizada, né? A fintinha com o nome XRE. Bem no grau. Bem no grau. XRE 300. Vai ter aí no jogo de roda dela. Tá bem personalizada essa moto. Tá bem... Tá novinha, cara. Tá nova a moto. Tá no grau. A gente vai fazer uns detalhes aqui nela também. Beleza? E é isso. O nome daqui vai ser amarelo também. Que é pra combinar com os detalhes que vai pôr nela. O nome que eu vou botar aqui. Nome Honda. Ok? Então é isso aí. Esse é o primeiro trampo de hoje, né? Então é isso aí. A galera tá rapidinho. O passo a passo. Como se faz. A arte, né? Daqui. Aquele nome XRE Adventure. Mas é o seguinte. Aquele nome. Eu peguei a arte, beleza? Eu peguei a arte. Eu achei aquela arte. Achei não. Eu tirei de uma foto, cara. Aquela arte. Então eu montei ela quase toda. Beleza? E vetorizei normal ali no core. Dei uma modificadazinha nela. Porque teve partes da arte que não deu muito certo. Então eu dei uma mexida. E ficou bem bacana. Beleza? Então tem muita gente pedindo passo a passo. Não sei o que. Mas não tenho como mostrar a vocês assim. Por quê? Porque eu modifiquei. Beleza? A arte. Dei uma modificada um pouquinho. Então tem algumas coisas que na hora de aplicar eu dou uns cortesinho pro esqueleto. Entendeu? Então a galera quer que às vezes eu envie o vetor dele e tudinho. Mas lembrando que tem partes, né? De um lado dá certo. Do outro lado já é um pouco complicado. Beleza? Que é do lado. Do lado. Deixa eu ver. Você tá assim nela do lado esquerdo. É um pouco complicado pra colocar. Mas dá certo. Beleza? Então quem quiser a arte, gente. Eu tô passando aí pelo e-mail de vocês. Então vocês mandam o e-mail. Beleza? A arte tá à venda. Beleza? R$ 20,00 essa arte. Beleza? É baratinho. Você vai ter ela aí o resto da sua vida se você não perdê-la. Beleza? Então é isso. Ok? R$ 20,00 essa arte. Da XLE Adventure. Beleza? Quem quiser. Comenta aí. Que aí deixa teu WhatsApp. Sei lá. Eu vou entrar em contato com você. Beleza? Então é isso aí. Beleza? Então vamos fazer ela aqui agora. Vou lavar as mãos. Minhas mãos estão podres aqui. Tá desmontando a moto. Olha o estado. Então é isso aí. Vamos embora. Então pessoal. Estamos aqui. Que a Aline tá dando o talento dela aqui no core. Ajeitando algumas artes. Beleza? Aqui eu achei. Da XRE. A gente tá só melhorando ela mais um pouquinho aqui. Ali ó. Em cima tá as fitinhas. Desce aí, irmão. As fitas, né? Num grau. Beleza? Pra gente começar a recortar ali. Beleza? Ali já tava amarelo. Ok? Já vai ser pra... Pra aqui. Pra essa parte de cá. Né? Essa parte daqui. E pras rodas. Beleza? Então é isso aí. Eu quero mostrar aqui a vocês, galera. Isso aqui ó. Eu tô usando ó. Beleza? No braço. Isso aqui. É muito bom que a gente bota estilete. Beleza? Lâmina de estilete. Espátula. Se quiser. Beleza? Sendo que não tem... Deixa eu botar aqui pra vocês verem direitinho. Aqui ó. Beleza? Sendo que não tem lugar de pôr espátula. Então. Eu tinha um feltro velho ali. E ele tem esse... Como é que se chama isso aqui? Velcro, né? Então eu coloco aqui ó. E ela fica pegada aqui. E quando eu quiser usar ela. Só eu tirar ela da luvinha. E pôr de volta. Beleza? É prático. Ok? Então é isso aí ó. Eu tenho aquela bolsinha. Né? Que coloca aqui do lado. Mas... Isso aqui eu achei bem melhor. Talvez eu não perca agora os estiletes, né? Eu perco muito. Então tá aí ó. Muito bom. Gostei pra caramba. Beleza? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então galera. Olha aí. Já tá na máscara aqui já ó. XRE. Olha aí ó. Já tá na máscara. E agora a gente vai... Colocar aqui. Vai dar uma limpada, né? Passar o paninho microfibra. Que ela não tá suja. A gente só vai dar pra tirar as manchinhas mesmo. Beleza? Aqui já tá as fitinhas. Né? As partes amarelas. Já tá na máscara também. É. O Everton tá terminando de tirar ali ó. O parceiro ali terminou de tirar. Os nomes, né? Que vão ser branco. E é isso aí. E que é o Line tá aí. Jogando. Tá não. Tá no Zap. Facebook. Tá no Facebook. Então é isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou mostrar a vocês. Vou explicar bem direitinho. Que no outro vídeo eu não... Não mostrei muito bem não. Que foi um vídeo rápido. Beleza? Mas isso aqui eu vou explicar direitinho. Beleza? Vamos lá. Então pessoal. Vamos lá. Colocar aqui, né? Primeiro eu vou centralizar aqui direitinho. Tá vendo? Vai ficar, né? Bem posicionado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar aqui direitinho. Tá errado. Aqui tá errado. Aqui. Agora tá certo. O drink, o snack dele, tá com essa borrachinha aqui, ó. Eu vou ter que fazer um corte, beleza? Porque isso aqui, ele pega aqui assim, tá ligado? Ele entra um pouco pra dentro assim do tanque. E ele tá com essa borrachinha. Beleza? Eu vou ter que fazer um corte. Então eu vou fixar isso aqui aqui. Vou pegar aqui a espátula. Eu vou pegar aqui a espátula. Eu vou pegar aqui a espátula. Olha o aberto ali. Tá ligado, tá ligado agora? Vergonha. Aqui, gente, ó. Tem a... A divisória, né? Que é do tanque. E da peça. Aqui, eu passo direto aqui, ó. Eu encaixo ele aqui. Beleza? Bem direitinho, ó. Vou encaixar nele aqui. Depois eu faço o corte, beleza? Encaixo aqui. Essa parte aqui é a mais complicada que é a parte curvada, então. Tem que fazer devagarzinho. Vou passar no dedo aqui. Então, eu vou tirar no lado dessa parte aqui, ó. Eu não sei se eu dou o corte, eu deixo por cima dessa... Dessa borrachinha mesmo, assim. Porque se a gente cortar aqui, vai ficar um pouco feio, tá ligado? Pra aí tirar essa parte. Eu acho que eu vou deixar. Porque a peça... Porque a borrachinha... Grudou o adesivo nela. Então, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Aqui depois eu dou um esquento aqui com o aquecedor. Pra ele fixar mais. Vai tirando devagarzinho aqui, ó. Aqui eu vou pôr pra dentro. Encaixar aqui com a espátula depois. Essa parte aqui eu não vou encaixar agora não. Porque eu vou usar aquecedor térmico, beleza? Pra poder moldar nessa curva aqui. Vai puxando devagarzinho aqui, ó. Essa parte aqui, quando eu dobrei, ficou muito perto. Deixa eu botar a máscara aqui. Eu vou usar ela depois, né? Então, eu vou... Ficou muito perto. A ponta ali na da outra. Então, eu vou remover ela aqui. E vou ajeitar ela aqui agora. Ele aficou muito perto. Então, tá aí. Agora tá certo. E aqui eu vou usar o soprador térmico, beleza? Deixa eu tirar a máscara. É muito importante. Tirar direitinho, ó. Pra reaproveitar a mesma máscara que você colocou essa daqui. Pra pôr a outra, beleza? Vamos lá. Vamos aqui botando aqui o gravazinho, né? Caso ficar bom com a troncha, tipo aqui, ó. A gente vai alinhar com o estilete mesmo, beleza? Beleza? Aqui não vai mais O que a gente vai fazer? Vou fazer esse corte aqui Redondar essa ponta aqui Pronto, tá aí Beleza? Agora eu vou fazer aqui essa parte de baixo O que é que eu faço? Eu coloco aqui Só que você recortar aqui no cantinho Dessa parte de cima aqui Pronto Agora é só encaixar essa parte de baixo Pra dentro E pressionar essa parte de cima E agora a gente vai dar uma Aquecida E pronto Tá aí o nome aí, ó XRE Agora a gente vai botar A parte tá aqui embaixo Que tem o nomezinho De aventura aqui Pra finalizar esse lado Pronto, pessoal Vamos aqui O nome aqui Agora que tem esse nome aqui Nela E esse detalhezinho em cima Beleza? Eu quero logo explicar aqui a vocês O seguinte Essa moto aqui Eu vou mostrar Eu vou mostrar a vocês Vou botar aqui agora Depois eu vou explicar a vocês E aí Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Pronto, pessoal É o seguinte Nessa parte aqui, ó Ficou em cima Do pezinho do E Beleza? Porque a curvatura aqui É complicada Então Pra deixar alinhadinho Com uma perninha do E aqui, ó A gente vai fazer isso aqui, ó Eu não sei como As outras pessoas aí Que fazem essa arca Eu não sei do modo que elas fazem Beleza? Mas eu faço dessa maneira Tá aí, ó Beleza? Ficou bem no grau Deixa eu mostrar aqui a vocês Direitinho O nomezinho Deixa eu mostrar um pouco Um pouco mais de longe Olha aí Ficou top, né, velho? Ficou da hora Então é isso Então vamos fazer o outro lado Aqui agora Beleza? E vou mostrar a vocês aí Como é o procedimento Do outro lado Pronto, pessoal Estamos aqui já Beleza? Ele já tá colecionando Aqui no local que eu quero Ok? Então é que a gente passa aqui, ó Por quê? Porque aqui Desse lado Tem umas adaptações Você pode perceber Ainda lá Na arte original Aqui Tem um pedacinho Beleza? Que eu vou fazer manual mesmo Porque eu não consegui Vetorizar ele Ok? Essa perninha aqui Ela fica um pouco Para dentro também Beleza? E aqui Ele vem até aqui assim, ó Fica um espaço aqui em cima Porque ele também Tem outro pedaço aqui Que eu vou ter que fazer Na mão Beleza? Para poder colocar A outra parte aqui Ok? Então vamos colocar aqui Esse lado aqui É mais difícil Por causa disso Ok? Por isso Aí é bem mais complicado Vamos colocar aqui Essas partezinhas Que eu falei a vocês Eu não consegui vetorizar Não consegui Ficou tudo Cortado Então Não deu Mas eu estou vendo aí Para ver se eu consigo Vetorizar ele O que facilita Bastante O meu serviço Aqui, né? Levanta ali Ela está Vou levantar a moto Vou levantar a moto Aqui Vou inclinar ela Mais um pouquinho Para ficar mais fácil Essas pataquinhas Vou ter que tirar E pôr ela depois E pôr ela depois Ficar devagarinho aqui E ali embaixo Para cima Eu ia jogar a máscara fora Mas não Cara Isso aqui ainda Leva bastante gás Jogou aqui Agora eu vou pedir O acessor aqui Para rir Aqui Eu tô acessor aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.